Bom dia time, 4 e meia da manhã, estamos de pé já, dia de mais um treino ontem eu não trouxe meu treino aqui, treino chato, uma hora de rodagem bem leve uns 4, 5 barreiras de pace, mas hoje é dia de morro, sobe e desce vai dar aí uns 18, 20K mais ou menos, e mais uma vez nós vamos juntos nesse treino Fala time, eu sou o Roger Ruivo e esse aqui é o Corra com Ruivo, seu canal de corrida aqui no Youtube, se você não está inscrito no nosso canal, dá aquela moral pra gente já vai se inscrevendo por aqui, e não se esqueça que sabadão nós temos a nossa live das 19h às 20h, falando muito sobre corrida Tomando o nosso café habitual de cada dia, hoje a gente tem geleia da marba, marbarata com um pãozinho de leite, dois pãozinhos, dois pãezinhos eu vou comer aí Dia de morro hoje, e pra esse tipo de treino, onde a gente tem bastante impacto, principalmente na descida, eu gosto do Glide Ride, que é um tênis de amortecimento, mas só que não é um tênis pesadão, mas só que ele tem um perfil de entressola mais alto, ele tem bastante amortecimento, então vai acabar sobrecarregando, quer dizer, evitando de sobrecarregar parte muscular e articular, também vai acabar atenuando o impacto um pouco, então eu vou de Glide Ride de hoje, 11h14 agora, estamos preparado para mais um treininho, vou procurar mostrar para vocês aí os morrinhos e as ladeiras que eu vou subir e descer hoje Vamos ao nosso primeiro morro, comecei a subir há um tempo, é mais curtinho, mas é agora em Grêmio, primeiro K deu 5,35, quase bateram dois, já já aclarei um pouco agora a luz vamos embora, não sei se vai dar para enxergar, acho que vai, se liga nessa descida socada e a subida lá na frente, acabou de dar mais um quilômetro, 4,59, o mesmo percurso que eu vou eu volto, então estou descendo aqui uma descida socada que no retorno eu vou pegar ela para voltar para voltar, uma descida bem, bem pancada, a gente desce sem travar e tudo que sobe desce né, então lá na frente tem a subida dela, mas eu volto por essa mesma rua, depois eu saio daqui também, aqui é uma parte que eu dou meio que duas voltas num local parecido, só o silêncio, área bem deserta, bem tranquilo, apesar de bastante sobe e desce, vou pegar mais uma aqui ó, mais uma subidinha quase bater no 6 quilômetros já, 1 terço já foi, temos luz, pouco mais de 10 quilômetros rodado, ritmo 5 por 1, descendo agora, daqui a pouco, daqui a pouco, vou entrar na, uma das duas piores subidas né, uma não tem como ter visão geral, porque ela tem curvas, agora essa que eu vou mostrar já já já, já que vai ser aqui no quilômetro entrando, no quilômetro 11, dá para ver praticamente ela toda, essas duas subidas maiores, maiores em íngremes, tem quase 1 quilômetro, aí está ela, a gente chama de tobogã, parece que ela acaba ali, só que na verdade, ela continua subindo depois, tem um segundo looping, e depois ela vira a direita, e continua subindo, melhor forma da gente ter noção de uma subida, quando a gente desce ela, então esse aqui é o tobogã, só que agora, estamos descendo, bem mais tranquilinho né, aqui é a subida, passando aí já dos 2 terços de treino, pouco mais de uma hora, 12 quilômetros e meio, sobe e continua, ou sobe ou desce, esse percurso aqui, praticamente, não pulando, e aí e aí e aí últimos 5 minutos de treino, fazendo quilômetro 18 já, aquela subidinha lá do começo, é uns 150, 200 metros, mas é íngreme, aquela que tem que ir no passinho, tempo bem claro já, agora deve ser umas, umas 6 e... 6 e 40, 6 e 45, mais ou menos, segura na mão de Deus, e vai! aí está, 18, 260, uma hora e meia, 4 e 56 de pace, vou botar os gráficos aqui, da altimetria, pra vocês verem aí, o sobe e desce! mais um finalizado, graças a Deus, meu quarto treino da semana, no days off, hahaha, treino bem gostoso hoje, não senti dor em nenhum momento, não sofri nada, consegui correr super solto, não sofri nada, consegui correr super solto, sobe e desce, pence controlado, deu média de 4 e 56, como vocês viram aí, mas foi um treino bom, gostei bastante, né, no regenerativo ontem tinha sentido meu corpo extremamente cansado, mas hoje parecia que eu estava novo, que eu estava zerado, espero que vocês tenham curtido mais um treinando com ruivo em tempos difíceis, hoje treino de morro, não deixe de se inscrever no nosso canal, dá aquela moral pra gente, se você gosta do conteúdo, comenta, compartilhe e deixe seu like, eu vou deixar também os vídeos dos primeiros treinos que eu fiz essa semana, tenho certeza que vocês vão curtir, muito obrigado pra quem assistiu até aqui, fiquem com Deus, bons treinos e até o próximo vídeo.